Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Mídia Tem Lata. Estamos no final do mês e isso significa favoritos do mês de Agosto. Portanto, se querem descobrir quais são, continuem a assistir ao vídeo. Trago-vos então dois produtos da Cian que foram definitivamente dois favoritos deste mês. Um deles eu usei sempre a seguir à praia, ou seja, eu já o usava antes do verão. Mas acompanhou-me também nesta estação do ano, que é este creme de hidratante aqui, que eu já vos tinha falado, se bem se lembram, fiz uma review de produtos da Cian e incluí este creme aqui, que sinceramente tem sido uma boa surpresa. Tanto que este já é o segundo e está quase no fim. Só para perceberem que eu tenho mesmo gostado muito dele, eu sei que existem dois. Existe este soft, que é assim, menos espesso e outro. Eu nunca experimentei o outro, mas gosto mesmo muito destes e aconselho-os, porque é muito, muito hidratante e a pele não fica seca e eu tenho que comprar outro. O segundo produto da marca é um acondicionador bifásico, que eu também já vos falei num rol que fiz só com produtos da Cian. Eu ainda não fiz uma review, mas eu tive mesmo que incluir este produto, porque eu tenho usado muito, desde que o comprei. Quando vocês saem do banho e vão pentear o cabelo, antes podem colocar um bocadinho disto para conseguirem penteá-lo e tirar os nós. E a verdade é que eu nunca tenho nós quando o coloco mesmo e, portanto, eu não me lembro agora do preço, mas sei que foi muito barato para o que é. E é sem dúvida um bom produto de qualidade de preço e eu estou cada vez mais rendida aos produtos da Cian. Este mês trago-vos apenas um produto de beleza, mas que vale por muitos, 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 muitos. É este aqui, o Gimme Brow, da Benefit. É um produto que acaba por tapar as falhas da sobrancelha e dar volume. Eu não sou daquelas pessoas que gostam mesmo de preencher a sobrancelha com lápis. Acho que fica pouco natural. E, portanto, dei uma oportunidade a este produto. E ele tem-me surpreendido muito, porque fica com um ar mesmo muito natural, muito bonito e... E pronto, e eu adoro. Neste mês também houve um produto de cura... Um produto não. Um artigo de decoração que não é uma questão de eu ter usado muito. Quer dizer, eu uso porque ele está sempre aqui, não é? Mas porque é mesmo muito bonito. Eu acho que foi uma compra mesmo, a sério, foi barato. É uma peça original e que está aqui. Sabem? Para descobriram qual é. É este candeeiro aqui. Eu vou me plantar, espera. É este candeeiro aqui da Primark. Ele dá um efeito muito giro, porque, por exemplo, à noite, quando eu tenho esta luz ligada e como estão estas formas aqui, ele reproduz estas formas na parede. Portanto, dá um efeito mesmo muito giro. Nada por cima, eu gosto muito da combinação desta cor com o preto. E vocês sabem que podem usá-lo assim, em base, ou utilizarem como um candeeiro de teto. Eu uso assim e acho que dá uma peça de decoração mesmo muito bonita. E foi apenas 6€. 6€, pessoal, por esta peça. Eu não faço ideia, sim, de existir em loja, mas eu acho que eles vão repondo de vez em quando. Portanto, é uma questão de vocês irem passando, porque eu garanto-vos que não vão querer outra coisa. Favoritos do mês é sinal de brincos favoritos. E eu este mês trago-vos dois. Vocês sabem que eu sou completamente viciada em brincos, que tenho sempre algumas coisas novas nesse sentido. E, portanto, desta vez trouxe-vos os dois e uns deles são os que eu tenho postos. São estes aqui. São da Parfois, como sempre. E eu gosto mesmo muito deles. Eles são simples, mas têm assim um corte diferente. Vamos ver, porque eles não são mesmo redondos. Eles têm assim uma forma um bocado esquisita. E eu gostei muito deste amarelo, assim, mostarda. Acho que é uma cor diferente e que vai funcionar muito bem no verão, como agora no outono. Portanto, eu acho que foi uma boa aposta. Eles foram cerca de... Eles foram 4,99 ou 5,99. Sempre dentro dos mesmos preços. E pronto, é mais uns brincos para a minha coleção. O segundo par de brincos tem uma característica que está cada vez mais na moda e que é mais tendência. As farripas, as franjinhas. Eu, sinceramente, vejo brincos muito, muito grandes. Ainda não encontrei aqueles que eu quero. Portanto, tenho apostado em coisas mais discretas. Já vos tinha mostrado uns no rol que fiz há pouco tempo. E agora trago-vos este aqui, que também são da Parfois. Eles têm umas características muito giras. Eu adoro este formato aqui em cima. E as cores, porque este azul turquês é mesmo muito bonito e grita mesmo verão. E eu já os usei e ficam muito giro, assim, com looks mais básicos. Porque os brincos acabam por dar aquele toque diferente e de cor. É necessário. Estes brincos foram mais ou menos o mesmo preço que os anteriores. Portanto, é isto. Há uma mala que eu tenho usado muito. Não sei se é por causa da forma. Eu comprei em assaldos. Eu usei mesmo muito, 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 desde que eu comprei. É esta mala aqui, super mega fofa em forma de ananás. Agora, as peças de roupa com frutos e mesmo acessórios em formas de frutas. São tendência. E eu rendi-me esta aqui, que é preta e branca. Gostei mesmo muito dela. Houve uma seguidora, uma leitora, que disse que ela passava para a roupa. Por acaso, com esta aqui não aconteceu. Portanto, eu não sei o que vos diga. Mas eu não fico com as mãos pretas nem nada. Portanto, ela tem sido mesmo uma peça que eu tenho usado muito este verão. E um essencial. E é da Zara. Este mês trago-vos também uns ténis que não são novos. Aliás, eu já os tenho há alguns meses. Mas pela cor, eu tenho usado muito, muito agora este mês. E eu só vi voltar a mostrar-vos, porque eles são tão bonitos que eles merecem ser mostrados ao mundo. São uns gazel, pessoal. E são uns gazel lindos. Eu já vos mostrei no outro vídeo, mas nunca é demais mostrar-vos. Eles são tão bonitos, estão a ver? São lindos. São mesmo muito bonitos. Eu gosto imenso destes ténis, porque além de serem muito confortáveis, eu sou sempre aquela pessoa que joga muito com os brancos, com os pretos. E estava um bocadinho farta na altura que eu quis comprar uns ténis diferentes. E estes aqui, sinceramente, quando eu vi só uns jeans e uma blusa branca com isto, isto é o suficiente para o que ficar assim completamente diferente. E portanto, são mesmo os meus amores. Este mês não vos trago-me um filme, porque não fui assim. Muitas vezes ao cinema teve calor e eu quis aproveitar o dia, não é? Mas trago-vos duas músicas que estão na minha top list deste mês. Porque são latinas, são mexidas, são verão e eu adoro. A primeira música é da Shakira. Era uma cantora que eu acompanhava muito na minha infância, que depois deixei-se um bocadinho de lado, mas que agora voltou com os ritmos latinos e que eu estou a adorar. Portanto, vejam lá se conhecem esta música. A segunda música é do Henrique Inglésias. Sinceramente, não é um cantor que o ouça assim muito, mas ele tem lançado umas músicas muito difíceis. É verdade, tenho que admitir. E uma delas é esta aqui. Após que vocês vão levantar o rabo da cadeira da casa só para abrir isto e para dançar. Para o meu último favorito deste mês, e porque quando eu fiz o meu vídeo de essenciais de praia, houve muitas meninas que perguntaram qual era a praia onde eu tinha gravado. Eu resolvi inseri-la nos meus favoritos, porque de facto foi a praia a que eu mais fui este verão. E neste mês de Agosto também. Embora não tenha ido muitas como queria. É verdade. Mas, acho que fui. Foi lá. E é uma praia que eu gosto muito. Fica na Arrábida. Eu gosto, não é gosto mais daquela praia, mas é verdade que a Arrábida anda uma autêntica confusão para estacionar. E na Praia de Figueirinha é difícil. Nos galapinhos está sempre cheio, embora sejam praias muito, muito bonitas. Mas logo a seguir vocês têm uma praia que se chama a Praia do Creiro. E é uma praia que eu gosto muito, muito, muito. Tem um estacionamento que vocês podem pagar 3€ e ficar lá o dia todo. Eu prefiro dar os 3€ e ficar descansadinha, porque o meu carro não vai ser multado. E está ali bem. E a praia é muito bonita também. Tem uma zona de rochas, que foi onde eu gravei o vídeo. Sinceramente não estamos todos em cima dos outros tipos de formigas. E é uma praia mesmo muito bonita, portanto eu aconselho-vos a visitá-la, porque é mesmo muito, muito bonita. Bem pessoal, este vídeo chegou ao fim. Eu espero mesmo que tenham gostado dos meus favoritos de Agosto. São coisas que eu gostei mesmo muito, e portanto quis partilhá-las com vocês. Agora, tomem nota disto. No próximo domingo não vai sair vídeo, mas é por uma boa causa. Na segunda-feira vou começar uma maratona de vídeos de regresso às aulas e ao trabalho. Portanto vai sair um vídeo todos os dias até ao domingo seguinte, e com muitas coisinhas boas para vocês. Portanto, fiquem atentos e não se esqueçam de vir ao canal na segunda-feira pelas 20h30, porque eu tenho uma surpresa para vocês. Agora sim, se gostarem do vídeo, coloquem um gosto cá em baixo. Não se esqueçam de subscrever o canal, e vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri